É, 24 mil. Tem que lotar arena domingo. Vai ter cabine, Pazaninha? Lamentável. Lamentável. Péssima notícia. Péssima notícia. Eu quero dizer uma coisa aqui pra vocês. Arena tem que lotar domingo. Arena tem que lotar domingo. Torcedor do Grêmio tem que ser o diferencial, já que o time tá sendo incompetente. A torcida do Grêmio nunca foi e jamais será incompetente. A torcida do Grêmio é craque. A torcida do Grêmio é diferenciada. A torcida do Grêmio é capaz de vitórias impossíveis. A torcida do Grêmio é gigantesca. A torcida do Grêmio é a maior do Rio Grande do Sul. A torcida do Grêmio é a maior do Sul do Brasil. E ela tem que se impor. Ela tem que fazer valer a sua força, seu grito, seu incentivo, seu aplauso, sua vaia na hora que tiver que vaiar. Mas aplaudir, empurrar o time, fazer o time jogar, fazer o time ralar a bunda no campo. Fazer os caras comerem grama se for preciso. Tiver que pastar, vão pastar. Mas vão ganhar do Flamengo. E chega dessa história do Flamengo vir ganhar do Grêmio. Passarinho trouxe estatísticas. Últimos 10 jogos, 7 vitórias do Flamengo. Duas do Grêmio e um empate. Isso é horrível. É terrível. Números terríveis. Chega disso. Não suporto mais. Não vou admitir. Não vou aceitar. Não quero. Não aceito. Não aceito. Três vezes. Não aceito perder pro Flamengo. Temos que ganhar do Flamengo. Vamos ganhar do Flamengo. Com o Tite, com o Companhia Limitada, com a Rascaeta que deve jogar. Com o Gabigol que deve jogar. Enfim, não interessa. Seja quem for. Nós temos que ganhar do Flamengo. Somos obrigados a ganhar do Flamengo. Somos obrigados a ganhar do Criciúma. Temos que ganhar do Flamengo. Temos que ganhar do Criciúma. O perfil sem nome. Navas, bom goleiro. Três champions. Um mundial de clubes. M Martínez. Uma Copa do Mundo. Duas luvas de ouro. Dois baita goleiro. Dois goleiraços. O Navas é um goleiro espetacular, gente. Ah, tem 1,80m e tem 1,90m. Quase 1,90m. E pega a pênalti, né? E pega a pênalti. O Grêmio teve 16 pênaltis contra si. Todos entraram. Na verdade, foram 18. Um foi pra fora. Dois foram pra fora. O goleiro não pegou nenhum pênalti. O goleiro não pegou nenhum pênalti. Então, dizer o quê? Hã? Explica. Dizer o quê? Explica o inexplicável. O Biel. Eu acho que o Grêmio vence sem clubismo. O Biel. Farid. Eu torço pro Flamengo, mas eu respeito o Grêmio. Guilherme Nunes. O Grêmio tem que trazer o ex-volante Maicon para ser diretor esportivo do Grêmio em 2025 já. O Maicon seria muito bom pro Grêmio, cara. Mas estão falando do Jeromel, né, passarinho? Estão falando do Jeromel. É. O Jeromel tem... Vamos falar aqui a verdade, né, passarinho? O Jeromel gerencia alguns garotos da base, né? Aí não dá pra ser diretor, né? Não combinam as coisas, né? Não pode ser... Não é errado ser agenciador de jogador. Não, não é. Profissão. Conflito de interesse. É isso aí, Flávio. É isso aí. Chama-se conflito... Esse é o termo. Conflito de interesse. Tu não pode gerenciar os caras e administrar. Ou tu gerencia os caras, ou tu administra o clube. O futebol do clube. Aí é uma questão de escolha, né? É isso aí.